Mas olha só, minha gente, quero convidar vocês agora para prestar atenção nisso agora, nesse momento aqui. Chegou a hora da gente conferir mais um episódio aí da série O Poder Delas, que conta histórias de mulheres baianas fortes e guerreiras. Hoje, homenageada, será a médica Raquel Hermes, intensivista e professora que defende a medicina humanizada como pilar essencial para atendimento de saúde de alta qualidade. Bora conferir? Olha só. Meu nome é Raquel Hermes, eu sou médica, sou pneumologista, intensivista, tenho aperfeiçoamento também em cuidados paliativos, fiz doutorado e atualmente trabalho como intensivista e como professora universitária. Bom, eu sou intensivista, né? Então, sou especialista em terapia intensiva, que são pacientes graves, muita gente não gosta nem de ouvir falar sobre o assunto. Raquel, ela sempre se destacou, assim, para mim, principalmente, por ser mulher e pelo jeito dela ser. Ela é uma ótima médica, assim, uma médica que, para mim, ela também é preceptora e uma inspiração. Eu acho que a gente consegue fazer a diferença quando a pessoa tem uma condição grave e a gente consegue dar o máximo possível para que essa pessoa se recupere. Raquel pesa muito isso, né? Porque ela trabalha com outras questões também, de trazer o lado humano para assistência e também cuidados na área de paliação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Raquel em alguma dessas situações e, mais recentemente, venho dividindo com ela uma cadeira na Escola de Medicina com enorme respeito e admiração que eu posso falar dessa colega. O desafio sempre me motivou e eu sempre corri atrás dos meus objetivos e, cada vez mais, tenho me voltado para esse lado do cuidado paliativo, da medicina mais humanizada, que era uma coisa que eu sempre tive de maneira intuitiva e que eu pude desenvolver mais nos últimos anos, né? De 2016, 2017 para cá. Como preceptora, ela sempre estimula a gente a estudar mais. É uma médica atenta, cuidadosa. E, recentemente, eu tive a oportunidade de ter um depoimento de um aluno. Quando eu estava conversando com ele antes de uma prova e perguntei quem era a professora dele de prática, ele disse que era minha professora, a professora Raquel. E meus olhos brilham quando eu vejo aquela mulher, porque ela sabe tanto e eu acho que, ficando próxima a ela, eu vou aprender também. Eu tenho a felicidade de lidar com alunos ainda no terceiro ano. Então, eles estão no início do curso de medicina, estão aprendendo justamente a lidar com o paciente que a gente faz questão de dizer que não é um paciente, é o ser humano. E ele deve ser compreendido em sua integralidade. Então, o bem-estar não é só físico, deve ser emocional. A gente deve ouvir esse ser humano compreender para entender suas necessidades. Ela sempre acrescenta e estimula a gente a estudar mais e a entender como é importante a gente estar sempre buscando a melhoria e o aprendizado e a evolução. A admiração, ela vem com a convivência no trabalho. É um trabalho muito correto, com profissionalismo. E a gente vê isso nela porque ela já alcançou vários estágios nessa área de medicina intensiva, como diarista, preceptora, se capacitou fora do Brasil também. Então, isso é mais um motivador para a gente querer melhorar na área da medicina. Eu me esforço para passar valores. Graças a Deus eu tenho oportunidade de passar isso para as novas gerações. Eu estou numa área que ainda é muito masculina. Nós ainda temos muitos médicos intensivistas, homens, mas todos me respeitam porque em nenhum momento eu deixo de emitir a minha opinião, mesmo que seja contrária à opinião dos outros. Eu acho que é muito importante para um jovem negro ele ter referenciais. Quando ele vê uma pessoa inspiradora, aquilo ali é como se fosse um trampolim para ele. Ele pode ver que é possível chegar lá e ele pode ter como referência uma pessoa que tem profissionalismo e vários fundamentos em que ele pode se apoiar. Eu acho que conhecimento, quanto mais se divide, mais aumenta. Então, a gente tem de agregar. E ela, espero que eu consiga completar 50 anos de formada com ética, com integridade, sabendo que temos exercido a medicina da melhor maneira possível. Oferecimento Sembrae, empreender tem poder, faça a transformação acontecer. E apoio institucional, Prefeitura de Salvador, Novembro Salvador, capital afro. Parabéns aí a todas essas mulheres brilhantes, essas mulheres empoderadas e empreendedoras que fazem toda a diferença. Parabéns aí pela TV Era Tu, pela série. A gente está acompanhando nessa semana da Consciência Negra. De extrema importância a gente exaltar o trabalho, a trajetória dessas mulheres que brilham e incentivam para que outras venham no mesmo caminho para fazer toda a diferença. Coisa boa, hein?